Durante uma entrevista ao programa Voz do Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação, na segunda-feira, Lula disse que a Amazônia não é nossa. Segundo o petista, aspas, nós temos de abrir a Amazônia para a ciência do mundo inteiro ajudar a pesquisar. Fechou aspas. Na mesma entrevista, ele também chamou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe. Nós temos aproximadamente 14 mil obras paradas. Obras que começaram no meu governo, que começaram no governo da Dilma e que ela teve uma paralisação depois do golpe contra a Dilma e essas obras não andaram. Começo com você, Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre essas declarações. Olha, acompanhe comigo o raciocínio. Primeiro, a Amazônia é nossa. Depois, a Amazônia não é só nossa. Um dia desses, a Amazônia não será mais nossa. Isso se chama janela de Overton. É uma técnica para mudar a opinião pública a respeito de um determinado assunto. Posições que eram consideradas impensáveis, aos poucos vão se tornando aceitáveis. As palavras têm significados. Quando se trata de palavras ditas por políticos, o significado é muito importante. Para entender o peso de uma declaração como essa, eu sugiro a seguinte experiência. Eu sugiro que a gente vá aos Estados Unidos e diga lá que a Califórnia não é só dos americanos. Ou que alguém vá à Rússia e diga lá que a Sibéria não é só dos russos. Ou então que vá ao Reino Unido e diga que os campos de petróleo do Mar do Norte não são apenas dos britânicos. E aí, a pessoa pode aproveitar a viagem e procurar um único líder nacional de algum país que voluntariamente abra a mão da soberania sobre uma parte do seu território. Em 30 segundos, Fabi, que o Torinho já está com o chifre batendo na porta aqui. Bom, eu queria saber qual seria a reação do Lula se Rosângela da Silva chegasse até ele falasse. Olha, esta cama de couro italiano não é nossa.